Queridos amigos, nesse vídeo vamos falar sobre a multa que o Fluminense recebeu. É, meu amigo, e foi multada por pessoas bem próximas, não? E também vamos trazer aqui a informação muito importante e o Fluminense pode ser prejudicado na Libertadores da América. E acredite, por causa da gente mesmo, amigo. Bizarro, né? Vem! Queridos, antes da gente começar esse vídeo, peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal Hora do Flu, né? É isso aí, rapaz. Se inscreva aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, o canal que não para de crescer, trazendo as últimas informações do Fluminense. Ative o sininho do color para você ser notificado quando lançarmos novos vídeos aqui. E, queridos, peço gentilmente também para você clicar no like. O like é muito importante, o like ajuda a gente demais. Então, obrigado aí pela presença de todos vocês. Gente do céu, o Fluminense foi multado, né? E também o Fluminense foi multado. Eu falei o quê no começo? O Fluminense foi multado? É, o Fluminense foi multado e também processar. Vamos dar uma olhada aqui primeiro nessa notícia aqui, que me pegou meio estranho, né? Ex-empresário e irmão de Fred cobram 2,5 milhões do Fluminense na justiça. Dívida irá para o RCE. Então, assim... Já para deixar claro aí, não vai ter problemas de penhora, tá? Pelo menos porque a própria matéria diz que a dívida está indo para o RCE, né? Então, assim... Esse regime, ele é feito para exatamente isso, né? Para não permitir que o Fluminense tenha algum tipo de penhora, né? E isso nos ajuda com o nosso fluxo de caixa, mas se liga. Os valores são referentes a comissões devidas de quando o atual dirigente ainda era atacante do Flu. A ação é tida como formalização para que dívida seja redirecionada ao regime centralizado de execuções, o nosso RCE, né? Então, assim, o Fluminense foi acionado na justiça pela empresa do Francis Melo. O Francis Melo é um empresário bem famoso no Fluminense, né? Só para a gente deixar claro aqui, o jogador atual que o Francis Melo tem no Flu é o Alexandre Jesus, tá? Então, o Francis Melo aí tem alguns jogadores e tinha o Fred, né? Obviamente, famosão aí. E é isso, tá? Então, eu vi muita gente preocupado se por algum motivo poderia acontecer algum tipo de penhora no Fluminense, mas não, tá? Vai para o RCE e vai receber, vai entrar na fila aí para receber igual a todos os outros que estão aí no RCE. E o Fluminense está pagando ao mês, né? Liberando ali um valor ao mês e é distribuído de acordo com a justiça quem vai receber, tá? Então, pode ficar tranquilo em relação a isso aí, tá? Só para dar uma olhada. A ação é tida como a formalização da entrada da dívida do regime centralizado de execuções, né? Porque o Fluminense tem pagado todo mês, como eu acabei de falar. É quase como se o clube e o empresário entrassem em um acordo para garantir que a dívida adquirida em 2020 seja paga de maneira adequada. E lembrando que essa dívida vai ser paga de acordo com os anos, tá bom, pessoal? Então, só para deixar claro, inicialmente o acordo era um pagamento de 2,3 milhões, do qual o clube pagou meio milhão, né? Com juros, multa e reajuste, o FMEIGE chegou ao valor total de 2,4 milhões de reais, tá? Então é isso. Realmente o Fluminense foi acionado na justiça, porém isso não vai nos atrapalhar de maneira imediata, né? É só mais um processo, mais um valor, mais uma dívida do Fluminense que tem aí mais de 700 milhões em dívidas. Mais uma dívida para o Fluminense pagar, mas de forma parcelada, de forma tranquila com o RCE. E isso, como eu disse, não atrapalha o nosso fluxo de caixa, pelo menos é o que a gente sabe. Então, eu falei aqui, né? O Francis Melo tem um Alexandre Jesus, por exemplo, né? Então é isso, vamos ver, fica tranquilo, muita gente mandou mensagem Ah, o Fluminense foi acionado na justiça, agora já era, será que vai ter penhora, será que vai prejudicar o Fluminense? Assim, dívida é sempre ruim, né? Ter dívida é sempre ruim. Mas como o Fluminense está equacionado no RCE, fica mais fácil esse pagamento, né? Não nos atrapalhando tanto. Agora, o que pode nos atrapalhar, saindo do âmbito de dívidas, vida financeira do Fluminense, é a esportiva, né? A pergunta é, para você, o torcedor tricolor na arquibancada faz diferença na hora do jogo do Fluminense? É uma pergunta retórica, né? Porque provavelmente todo mundo vai falar, Thiago, claro que faz. Por que você está falando isso? Gente, apertou, tá? Fluminense é multado pela segunda vez pela Comebol por uso de sinalizadores, tá? Mas não é só isso, não. Isso aqui complica muito. Vamos dar uma olhada. Punição total é de 8 mil dólares, né? Quase ali 40 mil reais. Sendo 5 mil referentes ao uso de incidentes de sinalizadores e bombas. Enquanto os outros 3 mil foram por arremesso de copos vindos da torcida. Aí vai dizer, né? Que o Fluminense foi multado. O total é isso que a gente já falou, né? E já é a segunda multa. Continuando falar que essa é a segunda punição do Fluminense, tá? A primeira também foi por bombas e sinalizadores. A multa ainda não consta no site da Comebol, mas o clube já foi notificado. O dinheiro será descontado diretamente da premiação que o clube receberá ao fim do torneio. Em caso de nova reincidência, o Fluminense pode ter multas mais altas ou outros tipos de punição. Aqui que a gente tem que prestar muita atenção no que pode acontecer. Olha, a gente sabe que o Fluminense não regozija de um certo carinho da Comebol, da própria CBF. O Fluminense sempre é o clube que fica ali, no canto, né? E a gente sabe que dar corda pra essas entidades é muito complicado quando se trata de Fluminense. Então, nós precisamos ficar ligados. Aqui vai dizer que o Fluminense pode ter multas mais altas ou outro tipo de punição. Se liga no que pode acontecer. O River Plate também recebeu punição semelhante no jogo que realizou no Monumental de Nunes. Contra o Esporte Cristal por incidentes. Aí vai dizer o seguinte. O Fluminense corre risco de ser punido por parte de setores fechados caso a infração aconteça novamente. Isso já aconteceu com o Colo Colo do Chile na Libertadores deste ano na briga da torcida, do torcedor, do teto. Aquela briga toda que deu lá, né? E um valor também de 471 mil reais. Então, olha só, gente. Pra galera que tá acendendo sinalizador, eu vou falar uma coisa pra vocês e eu confesso. Acho lindo. Pra mim, maravilhoso. Sinalizador, pó de arroz e a gente cantando. Coisa linda, coisa linda. Maravilhosa. Porém, a Comebol proíbe. Não é uma maneira correta a gente acender o sinalizador como um protesto porque a Comebol proíbe. Ah, mas a festa é linda, maravilhosa. A festa é linda, maravilhosa. Mas você pode prejudicar o Fluminense. Por que eu tô falando isso, né? Ou eu posso prejudicar o Fluminense. Quando a gente pega e faz isso, sabendo que o Fluminense pode ter uma punição de perder setores do jogo. Imagina, fecha sul. E aí, meu amigo, vai fazer o quê? Ah, fecha leste. Fecha a oeste. Quem perde com isso é o Fluminense. Além de uma multa caríssima, né? Mais uma multa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sei que é bonito. Eu sei que é legal. Eu sou super a favor do sinalizador. Eu acho que o sinalizador não faz mal pra ninguém. Aquele que só acende a luzinha, né? Então, esse não faz mal pra ninguém. Mas, se é algo que a Comebol proíbe, não tem por que a gente acender. Porque isso vai prejudicar o Fluminense diretamente. Financeiramente, por causa das multas. E também vamos prejudicar o Fluminense na pior parte. Que é o Fluminense desportivamente. Fluminense dentro de campo. Tecnicamente. Porque, olha, se tem uma coisa que eu concordo. É que a torcida do Fluminense faz toda e total diferença nos jogos do Flusão. Então, ter você ali, torcedor, é muito importante. Ter você cantando ali é muito importante. Ter aquela festa é muito importante. Agora, imagina se a Comebol fala. Ah, então vocês vão acender de novo. Beleza, não tá dando certo a punição de multa. Vamos fechar o setor. E aí, a gente não vai poder ajudar o nosso time. A gente não vai poder estar ao lado dele. Então, assim, vamos tomar cuidado. A Comebol não liga pro Fluminense. A gente sabe disso. E a chance que eles tiverem, de alguma maneira, arrebentar com a gente, eles não vão pensar duas vezes. Ainda mais que já teve duas multas. Fluminense foi notificado duas vezes. Se isso não mudar, a terceira pode ter certeza que eles vão fechar setores. E a gente tá falando que parte dos setores. Então, pode ser parte da sul lá de cima, que é onde estão acendendo o sinalizador, ou onde estejam acendendo os sinalizadores. Ali pode ser fechado. Então, acho assim, Fluminense tem muito mais a perder do que a gente acender o sinalizador aonde não pode e aonde a gente sabe que é proibido, tá, gente? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu concordo com vocês, tá? Eu acho isso uma besteira. Eu acho isso de uma palhaçada. Tem tanta coisa que a Comebol podia prestar mais atenção, como atos de racismo, outras coisas assim, né? Mas eles estão preocupados com sinalizadores. Por quê? Porque é algo que bota dinheiro no bolsinho dele, né? Ah, não pode, né? Então, gente, mesmo assim, eu concordo com vocês. É uma grande palhaçada. Mas o Fluminense precisa de vocês. O Fluminense precisa da gente, tá? Então, assim, você que pode, evite. Porque o Fluminense vai ser prejudicado. Eu tenho certeza que todos nós aqui não queremos isso, que o Fluminense seja prejudicado, tá? Mas é isso. Esse é um recado, recado muito sério. E o Fluminense pode ser muito prejudicado. Mas vamos, não vamos deixar isso acontecer, né, galera? Então, é isso aí. Vamos se conscientizar. Porque é isso. O Fluminense lutando com a Libertadores. O Fluminense tendo condições de ganhar esse título muito pela sua torcida. Então, não vamos evitar que setores... Quer dizer, vamos evitar que setores sejam fechados, tá? Então, é isso. Meus queridos amigos, um beijo pra vocês, tá? Obrigado pela presença. Muito bom ter vocês aqui comigo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like. E é isso. Fluminense, abre o olho, meu Deus do céu. Comembol também, pelo amor de Deus. Sinalizador Comembol. Mas é isso. Já que não pode, não pode, né, galera? Então, se inscreva no canal. Deixa o like. Obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.